Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é a segunda aula, ok, do nosso curso de desenho técnico. Pessoal, primeiramente, peço mil desculpas pelo tempo aí que eu deixei vocês esperando a segunda aula, ok? Eu vim postergando. Eu estou postando agora todos os vídeos na segunda, quarta e sexta, então a terceira aula de desenho técnico vai ser postado na quarta-feira, no dia 23 do sete, ok? Bom, então na segunda aula o assunto que eu vou comentar com vocês é a parte de um desenho isométrico, como que você enxerga os eixos isométricos, como que você trabalha com ângulos, ok? E a primeira coisa que vocês devem entender é o porquê do desenho isométrico. Bom, quando nós trabalhamos com peças mecânicas, nós temos ali o sistema de altura, o comprimento e a largura. E para facilitar a interpretação, ok, do desenho planificado, nós utilizamos então o recurso de um desenho isométrico, a projeção isométrica do projeto, beleza? A mesma coisa acontece para desenhos de tubulação, ok? Você consegue fazer todos os detalhes, as curvas subidas, você também consegue detalhar estruturas para engenharia civil, tanto a parte de fundação, a parte com as estruturas, brocas, enfim, ou somente uma projeção ali da construção, ou seja, como que iria ficar ela no final, beleza? Bom, e para a gente partir aí para o princípio básico, eu vou explicar o que seria ângulos. Bom, o ângulo é uma figura geométrica formada por duas semirretas, ou seja, elas têm que ter o mesmo ponto de origem, que no nosso caso nós vamos chamar de vértice, beleza? A abertura, ok, que é formada com essas duas semirretas, nós chamamos então de ângulo, ok? E uma das formas de medir ângulos seria a divisão de uma circunferência. Nós aprendemos no ensino fundamental como trabalhar com ângulos, e para o desenho técnico mecânico é a mesma coisa. Nós dividimos uma circunferência por 360 partes iguais, e cada parte dessa circunferência dividida nós chamamos então de grau. Então se eu tenho aqui um exemplo, uma divisão com 40 partes, eu tenho então um ângulo de 40 graus. Com esse princípio nós utilizamos então para 45, ok, 90, ou até mesmo para 120. Você pode utilizar qualquer ângulo que esteja aí no seu processo. Lembrando que a nomenclatura padrão é o número, ou seja, a quantidade de graus ou partes, e na frente o símbolo de grau, beleza? Bom, próximo passo, eixos isométricos. Bom, o desenho da perspectiva é baseada, ok, num sistema de três semirretas, que tem o mesmo ângulo de origem, conforme a nossa imagem demonstra. Porém, essas três linhas têm 120 graus entre si, formando então o nosso eixo x, y, z de um projeto isométrico, ou seja, perspectiva isométrica. Então com o eixo isométrico criado, ok, nós vamos trabalhar com as linhas isométricas, que seriam linhas paralelas ao eixo isométrico x, y ou z. Nós vamos fazer o curso de desenho técnico sem aplicação de software, até mesmo porque você pode utilizar qualquer um aí. Nesse caso, nós temos as linhas paralelas, ou as linhas isométricas a, b e c, correspondentes ao eixo x, y, z. Qualquer linha desenhada fora desse sistema, ou seja, que não seja em paralelo aos eixos, é chamada linha não isométrica. Nesse nosso caso, essas duas linhas no tom de vermelho não são linhas isométricas, beleza? Bom, pessoal, um recurso que é passado dentro aí das escolas, ok, pelo menos foi o que eu aprendi dentro ali do Senai, quando eu estava aprendendo a desenhar, foi a utilização do papel reticulado. Algumas pessoas chamam de reticulado isométrico ou a malha isométrica. Notem que nessa apresentação nós temos aqui como se fosse um papel com as divisões, sempre com os ângulos de 120 graus, guiando então o nosso desenho. Nesse caso, seria para um desenho à mão livre, facilitando ali o nosso dia a dia. Com o tempo, nós vamos tirar o papel reticulado e utilizar somente os esquadros, ok, como guia para as linhas isométricas. Porém, eu recomendo que para todo mundo que está iniciando nessa área, utilize o papel reticulado, faça alguns traços à mão livre, ok, utilizando esses exemplos da nossa videoaula, ok? É só você pegar essa foto, imprimir, você encontra bastante papel reticulado no Google, dá para você utilizar como padrão. Bom, o primeiro exemplo que eu vou passar para vocês seria o exemplo do prisma retangular. Nós vamos dividir em etapas, ok? E a primeira etapa, seria a primeira fase, seria traçar, ok, à mão livre os eixos isométricos, sem a relação do comprimento, sem a relação da altura e sem a relação da sua largura, somente os eixos. Em seguida, nós vamos colocar em cima, ok, de cada eixo, a medida da largura, altura, ok, e do seu comprimento. Nesse caso, notem que cada nó, cada ponto dessa malha, ou seja, esse nosso reticulado, vai servir como se fosse uma unidade. No caso de mecânica, seria milímetros. Se você está trabalhando com civil, metros, ok? E quem estiver com elétrica, se for a parte de infraestrutura, utiliza também metros. Se for detalhes pequenos, ou seja, montagens, pode utilizar centímetros a milímetros. Enfim, a segunda parte, pessoal, seria a junção desses pontos. E a primeira face que eu vou utilizar vai ser a face frontal, ok? Nós vamos chamar de face da frente do modelo. Como que eu faço isso? Eu traço uma linha paralela ao eixo z, ok? E em seguida, eu traço uma linha paralela ao eixo y. Fazendo assim, então, a geometria, a face do objeto. A terceira fase, a terceira parte, seria a executar a mesma coisa, porém, para a face superior, a parte de cima dessa peça. Criando uma linha paralela do eixo y e uma linha paralela do eixo x. Para finalizar esse nosso processo, nós criamos, então, a parte lateral, ok? A face lateral. Em desenho técnico, você vai aprender que, posteriormente, vai ser chamada de face lateral esquerda. Então, fazendo uma linha paralela ao eixo x e uma paralela ao eixo z, eu crio a minha geometria. Para finalizar todo esse processo, nós fazemos a limpeza. Por quê? Nós estamos traçando a mão isso, por enquanto. Nós não estamos utilizando nenhum software. Então, vai existir aquelas rebarbas que estão cruzando. As linhas estão com excesso. Nós limpamos essas linhas e, por final, temos o desenho concluído, ok? Bom, para finalizar nossa videoaula, eu vou explicar a perspectiva isométrica, ok, de modelos com elementos paralelos. O processo é o mesmo, pessoal. Nós começamos executando um eixo, que é a primeira fase, ok? Em seguida, na segunda fase, nós colocamos todas as faces, ou seja, a face lateral esquerda, ok? A face frontal e a face superior. Na terceira fase, pessoal, nós projetamos o que seria a marcação de profundidade e comprimento do nosso componente, ou seja, que nós vamos remover, nós vamos fazer um rebaixo. Para isso, eu vou utilizar o eixo y como referência e o eixo z. Vou executar duas linhas paralelas até que elas se cruzem, pessoal, formando-se, então, a primeira geometria. Eu vou projetar a mesma geometria, porém, na face posterior, ok? Tendo, assim, então, o volume do que eu quero remover. Para finalizar, eu vou apagar todas as linhas de construção e eu vou reforçar o contorno, ok? Fazendo ali um traço mais forte. Como nós estamos desenhando a mão, repetindo, nós não estamos utilizando nenhum software, nós vamos simplesmente apagar o que é excesso e deixar o nosso desenho mais limpo, beleza? Esse é o primeiro conceito para o desenho técnico, ou seja, a projeção de isométricos. Na próxima videoaula, pessoal, que eu vou postar no dia 23, vai ser a execução de perspectiva, ok? Com elementos oblíquos, que não estão paralelos ao eixo x, y ou z. Bom, os recados de hoje, pessoal. Eu espero que essa videoaula seja de grande ajuda, que isso tenha ajudado vocês, ampliado ainda mais o conhecimento dentro do universo do desenho técnico, ok? Se vocês gostarem, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem e divulgarem para mais e mais pessoas, porque é gratuito, ok? Peço desculpas novamente devido ao atraso da segunda videoaula, mas isso não vai mais se repetir. Eu vou postar agora, sempre com data marcada, eu vou avisar vocês qual é a data e vocês podem confiar que estará lá. Beleza, pessoal? Então é isso aí, eu quero deixar o meu forte abraço e muito obrigado e fui!